Mostra as latonas Bom gente, como prometido a gente tá aqui filmando a parte da... Que começa a sessão natal da loja Continuando no Walmart, hein? Bom rapaziada, vou deixar com a mulher hoje pra fazer um vídeo aí pra vocês É né? A Bianca subindo no carrinho O que que tem nesses latões que você tava falando? É, é aquela colachinha, né? Tem até bonito pra você guardar, né? Nossa, aqui tem uns laços, uns papel, tudo de sacolinha, ó Tudo de natal já Aqui começa as luzinhas, 7,48 e vem 300 Ali a árvore de natal, olha as bolas, a bola me deixou doida, né? Olha essas bolas, cada uma, olha A decoração dessas bolas, coisa linda E não é caro, ó, tipo, um potão enorme desse, 16,98 Aí esses menor, pra quem não quer muito, 4,98 E eu fio indóido com essas coisas, nossa, você gosta Você fica só tirando o sal, né engraçadinho? É que eu venho em outra coisa, ah, eu gosto de essas bolas Ah, você já vem na maldade, eu tô falando de coisa de natal e você pensando essas coisas Mãe, era essa que você tinha gostado, né? Não, eu não gosto de prata com dourado, eu gosto de dourado com vermelho Mas tem Mas tinha outra versante Esse daqui, acho que Pra pendurar em árvore, dá pra fazer de tudo Colocar em janela Aí vai dar criatividade de cada um Mas tem bastante acessório Pra ser criativo aqui Olha, aqui é tudo separado por cor Tudo prato, olha que lindo É, você tem mais Tem, né? Aqui tem mais o lado que eu gosto, dourado Olha que legal, prata com preto Só fica meio morto, né? Pra natal tem que ser coisa mais alegre Ai, dourado é a cor do natal pra mim Como eu gosto Dourado e vermelho, né? Água branca e dourado Nossa, ia ficar lindo, né? Ó, pra quem gosta de bastante pink, ó Azul também Ó, tá tudo separado as coisas Ó, essa bola, mano Ai, olha essa bola Engraçadinha Ó as árvores Ai, que coisa linda Essa gigantesca aqui, R$249 É o perfeito, né, mano? Ó os preços das árvores Ela tá bem grande, então vai dar pra vocês verem bem legal Aí, ó Os preços, né? R$39,00 já tá perfeito É, né? R$19,00 Ó, grandona, branca Olha o tamanho dos seus bolsos Essa de R$39,00 que você gostou, mas... Olha o tamanho dela por ser R$39,00 Vai lá perto pra eles terem uma ideia do tamanho que é a árvore Ah, engraçadinha Chega passado, Leonel Você tem quantos de... Um metro e quarenta e cinco Essa árvore deve ter um metro e meio, né? O que você tá rindo? Um metro e setenta e cinco Ah, um metro e setenta e cinco Nossa, é Dá a volta lá pra trás Tem mais árvore Mas acho que de árvore tá bom essas Que acho que são repetidas também, né? Entrar mais nos corredores aqui De onde a gente parou? Vamos voltar de onde a gente parou Pra ir na ordem É que veio pras árvores, né? Esse corredor tinha vindo por último? Não, é o primeiro lá Então vamos nessa, ó Essas árvorezinhas já vem até com a luzinha, ó Pra quem quer um negócio pequeno Só pra às vezes enfeitar uma mesa, né? De escritório As bolinhas menores Você pode intercalar, né? Junto com as grandes Olha essa, mãe, ó É pequenininha Marrom, vermelho e dourado Então E preto É, aqui já tem umas maiores, ó Ai, que linda essa dourada Tem até Uns Uns brilhinho grudado Uns glitter E umas pedrinhas Olha essa que linda O símbolo da neve em dourado, ó Que linda Como que chama esse negócio Que você fala que é bem característico do Natal daqui? Candy cane Candy cane Ó, tem até um Bengala de doce Cupcake Pra pendurar Esses avulsos, 98 centavos Essas bolas Vixe Olha o tamanho disso Aí tem que ser uma árvore Que vai até o teto, não? Mas é legal até pra você decorar A sala A sala Imagina que legal você pôr umas espalhadas na sala Que lindo que ia ficar Nossa, que bacana, hein? Quando você fala bola Você sorri por quê? Engraçadinho, né? Comprar lá não tem muita coisa, né? De Natal Aí aqui é uma prateleira gigantesca Só de luzinha, ó Começa daqui Vai embora a luz de tudo Quanto é jeito? Mais treino É Olha aqui que lindo Não Só a visão geral assim, ó Olha que lindo Como eu gosto dessa época Não é ela Não é o ursinho da Coca-Cola Mais bola, amor Mais bola aqui Mais bola Mais bola Isso daqui pra você enrolar, né? Ou você enrola na árvore Ou você pode fazer aquele negócio assim De enfeite na janela Fica bonito também Já tá ficando desfalcada aqui, ó As guirlanda Olha quanta prateleira vazia O povo compra em peso mesmo Por isso que as lojas investem, né? O pessoal compra mesmo Eles enfeitam Isso aí se você guarda, acho que de um ano pro outro Tudo bem Mas daí dá dois, três anos E começa a ficar feio, né? Começa a ficar feio e você enjoo também Você quer mudar a decoração de um ano pro outro, né? Aqui tem uns bem bonitos também, ó Mais uma Olha essas guirlandas que lindas Eu gosto assim, ó Bem brilhosa, bem bonita Esse eu vou se pôr, ó Porque é de fixezinha, ó Ai, que meio Tá Esse é pra minha mãe pôr Tá bom E eu faço assim, esse é bom pra você pôr também, hein, pai Minha preferida é essa? Eu achei essa linda Ai, não cai não Mais luzinha Aqui tem os gorrinhas As meia, as meia, né? De oncinha, cê acha? Ai Ai Aqui mostra como são as luzinhas acesas Quarenta dólares Quarenta dólares Nossa Ó, como se fosse essa andada, hein? Que legal Aqui os gorrinhos E mais enfeites Agora são os laços Olha que adalação enorme Bonito, ó Olha atrás Foi na porta também, né? É É Também Olha que lindo Aquele, esse, coisa na neve lá Foi em cima da casa? Foi neve, de neve Eu acho que Não, acho que No quintal, né? E aqui, ó A variedade É só de estrela Pra você pôr na ponta da árvore Pra dar uma linda Ó Essa aqui Olha que bacana Quão? Dezentas Dezentove e noventa e oito Essa é perfeita, né? Olha, papai noel escalando, mãe Na árvore branca que cê quer Em cima, né? Oito e noventa e oito É, papai noel escalando Papai noel escalando Aqui tá com dois noventa e oito Pra você ficar linda Ok, eu entendo Essa é a escartelada que é bonita, amor Pra gente pôr na janela nossa, ó Nossa janela como ficou pro lado de fora Olha que legal Que baratinho Dezentas e sete, ó Tem de dois ali Eu acho que seria essa, mãe Uns cinquenta, né? Não sei Merry Christmas Ho, ho, ho Merry Christmas Bacana, bacana, olha o tamanho do símbolo Olha pra pôr no quintal Não, é isso que eu falei, ó Esse corredor inteiro ali é só de lâmpada Fora os que tem meio espalhado aí no meio, né Das prateleiras É baratinho Ó, 1,98 aqui, ó Mas bem pouquinho, é E a maioria delas é tudo LED já, né Não é da sem vergonhinha, não Essas são as comuns Aí a gente tinha visto outros dias de LED, né Acho que não tá acesa o que é de LED Esse aqui é de escordão 6,98 18 feet 18 feet é quanto mais ou menos? É conversão Olha que bonitinho o Papai Noel aqui pra deixar no jardim, ó Comprar um desse e um boneco de neve pra deixar um do lado do outro Olha que bonitinho Gostei, hein Só falta o jardim Aqui já começa outras coisas, né Acabou? É isso aí, então acabou a sessão natal Do mercado também, né Depois de tanto Bastante coisa, bastante variedade Isso porque tem uma lá na avenida, ó Da New Shell Boulevard Que tem um Onde tava as fantasia Ah, é que agora também tá tudo de natal, né Lá também é bacana Depois a gente faz mais uma filmagem Chega mais próximo Verdade Aqui tem também, mas é mais sacolinhas, né Não é coisa assim tão interessante Os enfeites mesmo de natal É aí onde a gente passou, né Bem bacana Ó, até pra animal, ó Eles tem os brinquedos de... É Então é isso aí Beleza? Mais uma parte do natal Mais um vídeo É isso aí Beleza, galera? Se vocês curtiram o vídeo aí Dá o seu joinha aí pra gente aí, tá Fica o meu joinha aí pra vocês aí Grande abraço a todo mundo Obrigado por estar aí acompanhando os vídeos no canal Tá? Então, até o próximo vídeo Grande abraço a todos e até mais Até mais Valeu, galera Fui Tchau